Música Estamos iniciando mais um Papo 21, programa de debate sobre as tendências da cultura para este século, registrando, discutindo e aprofundando os grandes temas da atualidade. A pós-modernidade marca um período de grande experimentação em todas as linguagens artísticas. A interface entre as linguagens contribui para a reconfiguração de todos os parâmetros estéticos já estabelecidos. O corpo passa a estar no centro das proposições artísticas, exigindo novas conexões nas formulações conceituais. Esta edição do Papo 21, que tem como tema performance, o corpo e suas relações, gira em torno de algumas dessas conexões possíveis que vão desaguar na produção contemporânea. O tema é apresentado pelo doutor em estudos da performance e artes cênicas, Fernando Passos. Participam também desse Papo 21 o jornalista e dançarino Joubert Arraes e o artista visual Solon Ribeiro. A mediação ficou a cargo da coreógrafa Andréia Bardavil. Vamos ao papo. O termo performance, como ele tem sido circulado, é uma questão que já se abre para as tensões inerentes à tradução, à apropriação e até essa situação pontualmente produtiva e essa disposição brasileira de carnavalizar, de organizar essas importações nesse ambiente, digamos, de uma subalternidade colonizada, onde um termo tão anglofônico, tão anglotônico teria como, que objetivos, que funções dentro, por exemplo, de uma situação em que as relações de produção são tão feudais como o Nordeste. Então, quem estaria produzindo essas intervenções e com que objetivos, além da mera marcaqueação desses produtos importados do chamado primeiro mundo? Isso são mais questões que eu estou levantando do que exatamente respondendo de forma definitiva e universal. Para que serve a performance? Eu acho que cada cena em si, a construção dela teria uma determinação específica. Eu estou trazendo de forma narrativa, discursiva, uma atuação que, no grupo que eu coordeno na Universidade Federal da Bahia, com a pretensão de dar conta desses dois blocões, que é a pedagogia e a performance, fizemos como intervenção nas escadarias e no saguão principal da biblioteca central da universidade. O que a gente pensou em fazer, com um grupo de pesquisadores da pós-graduação, foi nos colocarmos nas escadarias de forma muito lenta, uma super câmara lenta, para exatamente checar esse fluxo, um tanto quanto febril, daquele trânsito. A intenção, entre outras, era do pesquisador se colocar nessa posição para, de forma talvez interina, perceber o que é essa relação entre movimento de ascensão dessas escadas e a própria produção desse movimento de leitura e escrita. Leitura e escrita tem sido o xodó dessas, se quisermos, modas pós-estruturalistas, como é basicamente o interesse maior, eu poderia dizer assim, reduzir a trajetória do Derrida em pensar que tudo em cultura pode estar contido na tal da escrita. essa relação entre filosofia e dança, filosofia e teatro nunca ficou tão assim intensa, exatamente quando Butler, que é a rainha da teoria queer, que é uma filósofa lésbica americana, que tem essa pretensão de pensar que subalternidade, que identidade, todos esses conceitos não são outra coisa, senão a repetição de atos e, portanto, uma coreografia, não tem ninguém assim fossilizado numa sexualidade X, a não ser pela repetição de atos. E é nesse lugar que se debruçam, Derrida e Butler, sobre a produção de um carinha muito almofadinha, chamado J.L. Austin, um filólogo que escreve how to do things with words, que em português ficou quando dizer é fazer, que invoca o seguinte argumento de que a cena não é apenas um reflexo da tal realidade social, cultural, ou quer que seja, mas também ela propõe, ela projeta uma cosmovisão e assim faz acontecer. Essas questões todas sobre o que é, o que a cena propõe, vem sendo muito intensificadas, principalmente com relação a um marxista francês, que não foi por coincidência, matou a mulher e depois se matou o Alto Zé, com a questão da interpelação. A interpelação é aquele momento assim, fundante, em que na rua alguém chama, ei, você aí, e uma dessas pessoas, é uma coreografia, um grupo de pessoas andando, uma delas se volta e deixa que essa interpelação, tipo caiapa, carapuza, e essa pessoa seja, sendo invocada, assuma essa subjetividade. Muita coisa tem sido organizada sobre essa performance, sobre esse teatro, em relação à constituição mais, assim, digamos, central da subjetividade, que seria as questões do gênero. E essas questões ficaram muito, digamos, vibrantes, principalmente nos anos 90, quando no departamento dos estudos da performance em Nova Iorque, na Universidade de Nova Iorque, a Peggy Phelan, que é essa feminista que dirige o departamento, começa a pensar principalmente sobre a questão da performance sob a ótica da teoria queer e dos estudos pós-coloniais. Aí chegou numa relação, digamos, institucional do que tem a ver com os estudos da performance, se distanciando um pouquinho do que seja a performance, apenas como performance arte, apenas como o estilo ou o gênero artístico, que nem é teatro, nem é dança. Muita gente quer dizer que quem não sabe fazer teatro, quem não sabe dançar vai fazer performance, que é um negócio assim meio mal feito, e que tem o negócio de espirrar sangue, de cortar carne. Então, todos esses estereótipos seriam... A gente poderia afastar temporariamente para pensar que os estudos da performance são uma formação, digamos, crítico-teórica que teve um mito de origem. Eu gosto muito de brincar com esse mito de origem porque eu penso que quem deu a luz a essa ideia acadêmica foram dois homens. Então, dois homens pariram esse filho, que são os estudos da performance, que é o Victor Turner, um antropólogo especialista em ritual, e o Richard Sheckner, que é esse diretor teatral de vanguarda. Então, como os happenings do tipo Paradise Now, que é hoje clássico, celebravam essa disposição tribal do sexo em grupo, e como o Victor Turner estudava esses bugaúgas lá de lá do mundo, no meio da floresta, também celebrando alguma coisa nus. Então, viram aí nesses objetos, nesses artefatos culturais, os pontos de ligação e pensar que poderiam organizar um tipo de abordagem acadêmica que se distanciaria, então, por exemplo, nos estudos de teatro, do texto dramatúrgico e pensar não no texto, mas na própria apresentação, na atuação, na encenação. Então, a encenação aí figuraria em tradução e aproximação como um dado mais ou menos adequado do que apenas o estilo artístico que se convencionou chamar performance arte em todas as latitudes. Assim, para finalizar, pensando em mitos de origem, porque quando a gente pega assim um conceitão tão abstrato como performance uma rubrica tão guarda-chuva para dar conta de tantos artefatos, de vez em quando dá um certo conforto você armar, você amarrar esse balãozinho de hélio da abstração em alguma materialidade, em alguma corporealidade, em alguma imediatice da observação, e aí vira e mexe os teóricos mais determinados a não se submeter a essa pressão iluminista do grande e definitivo conceito, faz uma menção a como foi que se formou a questão da performance no começo. Então, além dessa relação entre teatro e antropologia, na relação entre Schechner e Victor Turner, fundando o Departamento de Estudos da Performance em Nova Iorque, obviamente as menções a como performance é um desenvolvimento das artes plásticas, das artes visuais, e como a performance tem esse interesse muito explícito de acomodar não o suporte externo ao corpo, mas o corpo vira o suporte desse objeto. Então, esse corpo que vira esse suporte desse objeto, invariavelmente, pelo menos assim, nesses ícones da performance como Abramovic, que há um delírio muito visceral de saber da resistência dos limites desse corpo, quanto tempo ela vai conseguir passar aquela escova no cabelo até arrancar, até sangrar. Então, os limites dessas experimentações têm sido muito, eu diria, mais ética e mais politicamente carregadas do que exatamente esteticamente comprometidas com empurrar limites. Por aí. Por aí que a gente começa. Isso. Então, eu passo a palavra agora para o nosso primeiro debatedor, Jobé Arraes. De todas as discussões hoje que eu tenho elaborado em relação à arte mesmo, a esse corpo e suas relações, ou como eu gosto de entender como correlações, vem da dança. Esse corpo que hoje dança, esse corpo que performa, pode estar realmente discutindo questões contemporâneas, apesar do termo ter uma marca, mas ele traz a perspectiva de que, através dessa relação com a contemporaneidade, você pode estar contribuindo para que aquilo que se discute no mundo, de alguma forma, entre no seu trabalho, saia e crie esse fluxo que vai fazer com certeza que você amadureça e que essas fronteiras entre as artes possam ser repensadas. Dança e performance têm especificidades e são justamente essas especificidades que fazem com que as duas possam estar colaborando, tendo em comum o corpo, mas não o corpo mais como centro. Mas pensar que, mesmo em comum, a dança e a performance, tendo o corpo como lugar de experimentação, é tratar o corpo agora, pelo menos é isso que eu acredito, como ponto de partida, justamente para discutir as singularidades dessas experiências artísticas. que as duas, quando juntas ou quando a dança é testada na performance ou a performance tem elementos da dança, você pode sair desse lugar aqui do corpo como centro e pensar o corpo como ponto de partida para estar justamente pensando a minha questão, se é de dança ou de performance, e pensar como eu posso estar me correlacionando com o mundo. Quando eu falo correlação e o tema propõe relações, é que o termo correlação, para mim, ele representa um fluxo maior. Não é eu me relacionar com o corpo, uma coisa meio previsível, mas saber que existe um fluxo incessante mesmo e você percebe que eu com o meu corpo, eu com o corpo do outro e o outro com o meu corpo. Então, assim, você tem esse fluxo que é um local que a gente pode estar pensando, repensando nossas questões. O ato criativo, ele denota uma crise, eu acho que essa crise tem que ser pensada não como algo ruim, mas que é justamente nessa crise que você vai fazendo essas conexões com o mundo e tentando, a partir do seu trabalho, estar contribuindo mesmo para o público ou até mesmo quem trabalha com você, estar também repensando suas questões. Então, você fica naquele, é meio paradoxal você pensar assim, ao mesmo tempo que você tem uma crise que te angustia, mas é justamente essa crise que vai te levar para algum canto, que vai te propiciar uma experiência singular e nessa singularidade é que você vai poder chegar a alguma generalização. Não mais se aquilo é performance ou aquilo é dança, mas porque determinado artista juntou uma coisa com outra e aquilo resultou num trabalho e esse trabalho, no lugar de ser classificado, ele pode ser pensado em outra esfera. Então, assim, uma dança que é performática. Se durante o seu processo, seu trabalho de dança, ele começou a ser organizado de uma forma que pareceu performance, eu não tenho que estar nessa questão de, ah, é performance ou é dança, mas me perguntar justamente o que é que fez com que um trabalho que tenderia aparecer com dança vai aparecer com performance. Então, assim, esse corpo e suas relações é justamente nessas relações de trânsito, o corpo que dança, o corpo que performa sendo testado em ambientes não específicos, é que você, o público, eu, enfim, as pessoas interessadas nessas duas artes ou de uma forma mais amplas nas artes do corpo podem estar acessando a obra e, enfim, perceber que se existe uma angústia na hora de querer classificar determinado trabalho, é deixar isso de mão e perceber que outras perguntas têm que ser feitas para esse trabalho, perguntas que partem de um pressuposto que, pelo menos no meu caso, tem me ajudado muito, que é a minha visão de mundo. Aquilo que eu faço no meu trabalho, de alguma forma, é reflexo de como eu lido com o mundo. Então, não tem, não é uma coisa apartada. A seguir, as performances de Flávio de Carvalho e as obras de Helio Oiticica e Lígia Clark. Voltamos já! E pagou por esta casa 20 anos de escravidão! E como eu queria ser uma outra coisa qualquer? Eles pertencem ao mundo do teatro! É incrível como você pode interferir com muito bom senso. Antenado o tempo todo. É justamente aquilo que é possível e ainda não está feito e que se deve tentar. É sempre uma surpresa e é sempre um trabalho interminável. Todos os dias, todas as noites, todas as manhãs e todas as tardes. É impossível você separar vida e obra justamente por isso, né? E isso está tendo uma plateia. Essa gente tem o nome, é Nordeste, é Brasil. O Brasil Universal Profundo. Estamos de volta com o Papo 21, que nesta edição aborda o tema performance, o corpo e suas relações. Neste bloco, artistas que exploraram a performance como uma ação voltada para o outro. Minha fala vai ser, eu vou me concentrar assim, na arte brasileira. Em dois momentos que eu acho que a arte brasileira se apresenta. Uma, não é nem na arte, é uma figura, que é o Flávio de Carvalho, em 1931. O Flávio de Carvalho vai fazer a experiência número dois. A experiência número um ninguém conhece. E a número dois, ele vai atravessar uma procissão com chapéu. Então, ele atravessa a procissão, isso em 1931. Então, ele coloca até a tolerância dessa multidão católica, né? E aí dá vários problemas com o Flávio de Carvalho. Ele vai preso, mas a ideia dele era colocar em xeque a tolerância do outro. Então, já começa assim uma performance que não está ligada ao corpo dele. Apesar dele ser o motor da ação, não é ele, é o outro. É o outro que está sendo visto, que está sendo colocado. Isso eu acho que vai começar a ter um diferencial em relação ao que a gente entende por performance, principalmente em relação a bodear, depois eu vou abrir um pouquinho mais o leque, que essa coisa dá uma ação voltada para o seu corpo, voltada ou por uma ação mais narcisista, ou por uma ação de alto flagelo, mas ainda a ação está voltada para si. Ainda tem uma crença no Criador, ainda tem uma crença romântica nessa figura do Criador. Outro momento do Flávio de Carvalho, em 1957, que o Flávio de Carvalho vai propor uma roupa para o homem do Trópicos, para o executivo do Trópicos, que é uma mini saia e uma meia rendada e uma blusa bufante com vazamentos para facilitar a circulação do ar. Então, a gente imagina o Brasil, o Rio de Janeiro, todos os executivos empacotados no modelo europeu. O Flávio de Carvalho propõe já uma roupa unissex, porque já em 1957, já não daria mais para pensar uma diferença de sexo, não daria mais para pensar essa questão masculina, feminina. E a roupa era mais adaptada ao estrópico, porque também era arejada. E o Flávio de Carvalho vai sair na Paulista com essa roupa. O Flávio de Carvalho é um dos artistas brasileiros do modernismo mais importantes. É uma pessoa que ficou à margem do modernismo, uma pessoa com uma comunicação enorme com os futuristas, com os surrealistas, que participou, chegou da Alemanha, se não me engano, em 1922, logo após a semana de 1922, e mantém uma correspondência, expõe. O Flávio de Carvalho vai ter um trabalho belíssimo, que ele desenha a mãe morrendo. Talvez aí também pudesse pensar numa performance. Então, tem toda uma série de desenhos do Flávio de Carvalho, que é a mãe agonizando. O momento em que a arte brasileira vai se impor e apontar alguns caminhos, e vai dialogar com o que está acontecendo internacionalmente, e vai contribuir para uma cena internacional, é quando ela assume o corpo, através de duas figuras, que é o Helio Oiticica e a Ligia de Arte. Aí, a arte se encontra. É engraçado que a gente não tivesse, os modernistas não tivessem se atendendo a esse elemento do corpo, o corpo tão presente, uma cultura tão centrada no corpo, no carnaval, mesmo, sei lá, precisa ir ao folclore, pegar a arquitetura do Niemeyer, porque ela dialoga com o corpo, ela dialoga pelo menos com o corpo formal feminino. Mas, o Helio e a Ligia, eles... E é interessante, assim, não só que hoje está sendo revista internacionalmente a importância do Helio e da Ligia, mas, quando estava acontecendo, não tinha, era assim, meio também visto de lado. Assim, eu acho que tinha uma importância dentro do meio, mas, assim, não tinha ainda chegado a uma valorização do que, de fato, é hoje, né? Quando começa, depois, um período de globalização, um próprio cansaço nos Estados Unidos e da Europa. A Europa e os Estados Unidos começam a se voltar porque foi produzido na América Latina, o que foi produzido na África e o que foi produzido no Brasil, aí começa, a figura do Helio começa a sumar o lugar que, de fato, é dele, que, de fato, é da Ligia. Quando, no caso do Helio e da Ligia, todos os dois... Tem uma frase do Helio que eu adoro, que ele diz que não é a função do artista criar, a função do artista é propor. E o Helio vai propor, principalmente ali, não só mais, principalmente no Esparangolé, quando ele apresenta um objeto feito de pano, tem vezes que tem frase, tem vezes que tem outros objetos acoprados, que esse objeto em si, ele não tem vida, né? Ele está ali, ele precisa de algo para acontecer, para ser, para ganhar a potência de obra, de arte. E ele precisa do corpo do outro. É o outro que vai tornar aquele objeto artístico, ou que vai dar potência àquele objeto. Então, mais uma vez, não é essa cena voltada para si, é o outro que vai fazer arte. O Helio já sai de cena, não tem mais essa ideia do criador, tem a ideia de quase um xamã, né? Assim, quase algo que propõe que o outro incorpore e que o outro voe. O Augusto de Campos tem uma frase que eu adoro, que o Parangolé é uma asa delta com êxtase. Ali você veste aquele Parangolé e ali você toma, pelo menos, consciência da alienação do seu corpo, sabe? Então, não tem mais essa diferença entre obra, artista e a figura do espectador é abolida. O Helio denomina de participador, né? Ele vai participar. Então, aquilo já, esses três elementos estancos, assim, o criador, a obra, o espaço, o tempo, né? Tudo vai acontecer naquele momento e é o outro que faz. Então, eu acho que tem, assim, na proposta do Helio, uma coisa de uma afirmação. Tudo bem a gente estar nos anos 60, ainda tem todo um sonho, ainda tem toda uma utopia, essa geração está pensando num país, né? Essa geração não só está pensando num país, mas está pensando também uma arte internacional feita aqui, né? Então, tem todo esse momento que não é mais o caso hoje, né? E a Lígia, se o Helio propõe um salto pro exterior, a Lígia propõe um salto pro interior, mas é sempre o outro. É só querendo pegar essa coisa do outro. É sempre o outro. A da Lígia é uma viagem interior, é uma descoberta de uma potência também do corpo. Eu acho que isso dá uma singularidade ao começo da arte brasileira em relação à cena internacional. Tudo bem, a gente compreende porque são dois universos culturalmente políticos totalmente diferentes, mas eu acho que a cena internacional mesmo continua atualmente centrada num eu, centrada numa descoberta e uma relação meio de culpa com o corpo, uma relação meio de alto flagelo com o corpo. não é o prazer, não é o elogio do gozo. Eu acho que não é essa descoberta do gozo, do prazer, de uma potência energética, possibilidade de voar. Agora, falar de performance é uma coisa complicadíssima e dificílima, porque já tem muito tempo, não é? A gente está completando quase um século da história da performance, não é? Tudo bem, tem essa volta. Hoje, as tendências são outras porque temos novas tecnologias a serviço de tudo, não só na arte, mas na ciência, não é? Então, fica meio complicado, eu acho, até de falar o que é performance, não é? Porque quase todas as manifestações hoje, eu acho que tem um caráter ligado ao eu, não é? Mesmo quando o artista não está presente em cena, que também não precisa estar, aliás, não precisa ter público, não precisa acontecer ao vivo, não é? O Allan Cabo, ele diz que se ele estiver escovando os dentes e ele tiver a consciência de que ele está fazendo arte, é arte? Bom, devido a que ele escovar os dentes, ele é arte, lógico. O que é que faz o artista? O que faz a arte? É essa consciência, sabe? Eu acho que todas essas coisas, assim, tudo isso já foi diluído, já temos quase meio século de diluição, né? Entre fronteira, entre teatro, cinema, música, fotografia, tudo, é tão difícil. Tudo bem que cada um tem suas especificidades, mas as coisas já estão tão diluídas. O grande barato é que, assim, só para encerrar, o grande barato é quando essa figura da arte deixa de existir. quando isso, quando todos forem artistas, quando qualquer ato seu for um ato de arte, qualquer ato seu seja performático, quando a performa engolir sua vida. Esse aqui é o grande barato. Porque aí eu vou ser artista, eu estou fazendo arte. Porra, bicho, qual é? O cara está fazendo arte. Por que é que ele não faz arte desde que ele acorda? Ele não é artista, sabe? É um burocrata. Ele vai para o escritório, assinar o ponto, igual a qualquer burocrata, um padre, um militar vai. Por que é que ele não faz todas as ações dele enquanto artista? Por que é que ele não dorme enquanto artista, acorda enquanto artista, sabe? Vai para o banheiro enquanto artista, escova os dentes. Se ele trabalha, hoje, como não tem mais ateliê, não tem mais esse espaço restrito da criação, se ele trabalha com espaço expandido, ele é artista todo momento. Isso não é novidade para a gente. Porque, das primeiras linguagens nossas, assim, se a gente for buscar uma gênese da linguagem, da arte, a gente vai encontrar o corpo, que é o índio. O índio não tem essa diferença entre corpo e representação. Aliás, acho que tem duas coisas interessantes. Uma que é a utilização do corpo enquanto suporte e a utilização de uma linguagem abstrata. Se você pega qualquer manifestação indígena, tem o domínio da linguagem abstrata, do ponto da linha. E outra é o corpo. O que foi o choque cultural, só para fechar essa coisa, foi esse encontro de um corpo, na sua potência, em diálogo com a natureza, em diálogo com o cosmos, um corpo ali, com uma coisa que chegava, assim, empacotada, cheia de cabelo. É isso que o índio se assustou, é com aquele monte de cabelo na barba, com aquele corpo. e foi isso que fez o país, foi esse delírio do corpo. Porque nenhum deles resistiram, né? Assim mesmo com todo o cristianismo, com toda a cruz, com todos os mandamentos, eles não resistiram ao poder do corpo. O corpo pode. Eu gosto muito dessa sua percepção dessa dança, dessa performance arte produzida nesses ditos centros da cultura ocidental, que se veem como alguma coisa muito culpada, muito de autoflagelo, etc. Eu comungo demais com essa ideia. Mas eu penso que há um certo também entusiasmo em relação à nossa nacionalidade quando pensa um corpo, uma cultura tão corpocêntrica. Esse corpo, mesmo tendo essa noção de prazer, essa noção do paraíso sexual, ela é também absurdamente cruel. É um corpo escravizado, é um corpo dilacerado por uma homofobia remitente. É um lugar que não há mais como tapar esse sol com a peneira de dizer que a gente é essa democracia erótica, como a gente não é essa democracia racial. Porque, olha, a cada dia é muita gente trucidada em função desse corpo nu. Então, esse corpo da mulata sensação é por isso, de vez em quando, a americana maluca me pega e eu fico pensando que a mulata realmente não é a tal. Porque se ela vai ficar só no bate-bunda do show para a folclore que eu vejo em Nova York, ela não vai organizar uma nacionalidade onde uma certa dignidade desse corpo que seria nacionalizado dentro dessa função de um samba absolutamente para inglês ver, tem essa disposição do prazer. Eu acho muito complicado a gente poder fazer esse binômio, entendeu, Solon? Então, eu acho interessantíssimo o que você coloca a respeito do Flávio de Carvalho, da manhã agonizando e ele fazendo essas gravuras. Isso é de uma contundência, isso é de uma pós-modernidade, se quiserem usar o diabo dos rótulos. Aliás, eu nem sei se o Brasil pode alguma vez, algum dia ser moderno, porque esse negócio de pré e pós-moderno é de uma intensidade muito contundente. Olha a ironia do destino. Eu experimentei, usei o Parangolé numa exposição do Guggenheim em Nova York, chamado Brasil Body and Soul. É exatamente esse interesse mesmo, por essa diversidade, digamos, morena, que o primeiro mundo, se percebendo como um blanquito, vai colocar o lugar do Parangolé nesse espaço. E, por isso, essa negociação entre metrópole e periferia, entre São Paulo e Fortaleza, Nova York e Peripiri, esse negócio nunca é pacificamente definitivo e resolvido. Eu não sei se é exatamente por força dessa necessidade, porque está cansado lá para cima, que eles vão atrás do Parangolé, ou também se a gente precisa desse alvará do reconhecimento nesses grandes centros de produção cultural por causa desse complexo de vira-lata. Eu penso que esses negócios a gente vai ter que brigar muito mesmo. E, dessa briga, ninguém está imune. Os 100 anos que você botou da arte ocidental com esses delírios da performance, com o Dada, com o Pínico do outro virado lá, com o surrealismo, eu penso que a gente também não precisa, talvez, fechar essa portinha, porque o surrealismo é tão produtivo, principalmente no Caribe, e eu acho que nesse lugar da produção desse espaço absurdo, que são, por exemplo, as relações eróticas, raciais no Brasil. Até onde é possível especificar e classificar as artes do corpo? Esse é um dos assuntos do próximo bloco. Conhecer o mundo é classificar. De uma forma muito brasileira e universal. Dá toda uma codificação e decodificação. Impressionantemente criativa e obsessiva também, entendeu? Levar uma proposta nova, né? Da mudança política, da mudança social, de como é que acontece. A maneira de andar, de pensar, de se relacionar, de se comportar. A insistência de viver, de fazer coisas. E da melhor maneira possível, né? Dando a resposta com arte, né? Se não chega a morte, a paz é parecida, e nos agasta moços sem ter vista a vida. Música Neste último bloco do Papo 21, nossos convidados abordam as fronteiras e singularidades das artes ligadas ao corpo. Acompanhe. A dança tem especificidades, a performance tem especificidades. Quando a gente usa o termo artes da presença, a gente fica se perguntando. Teatro, performance, dança. Dentro dessa contemporaneidade, onde essas fronteiras de linguagem estão tão próximas, tênues, como é que a gente pode linkar algumas dessas especificidades pertinentes a cada linguagem e escapar com isso também dessa armadilha essencialista de perguntar o que é? Porque isso tem diretamente a ver com a dança, quando a gente vai para um espetáculo e pergunta. Isso é dança ou isso é teatro? Isso é o quê? Olha, conhecer o mundo é classificar, eu penso, basicamente. Eu acho que se a gente pensar que quem classifica só são os editais, os produtores, os teóricos, etc., a gente perde ao grande e muito estratégica oportunidade de pensar que a sua cena classifica, que a sua dança organiza, que deixa o espetáculo, é parte desse aparato, digamos, tecnológico da classificação. Então, eu penso que, se a gente ficar do alto de nossa torre de marfim acadêmica pontificando sobre quem é, você é performance, você é dança, você é teatro e você é cultura popular, eu vou também entrar numa grisilha pouco produtiva, porque, às vezes, não está no objeto em si, que isso pode ser também apenas um delírio dessa sanha classificatória, e perder as oportunidades que a gente pode, essencializando estrategicamente, armar para os seus objetivos. O que eu posso, assim, alimentar é essa rebeldia de você poder se organizar de acordo com as classificações que vão ter, seja esse oportunismo, digamos, financeiro, seja um oportunismo mesmo ideológico, estético, político, o que seja. Estava outro dia pensando com os alunos em graduação sobre se tem dança gay. O Divinete é gay? Aí, eu pensei assim, menino, essa conversa em dança está muito antiquada, sabe por quê? Porque o Mix Brasil em cinema já tem um tempo, e o pessoal está fazendo uma onda com essa rubrica, líder, lésbico, gay. E, olha, isso está tendo uma plateia, e isso está tendo a oportunidade básica de você, estrategicamente, se essencializar como gay, lésbico, aquela sigla toda, e ter um canal de circulação que, vamos e venhemos, pode ser obstacularizado, ter, por certas, donas da chave desses financiamentos que vão ter uma disposição homofóbica, por exemplo. A mesma coisa com essas classificações maiores, do que seja dança, do que seja diar. Então, eu acho, por exemplo, que um festival de dança contemporânea, como a gente viu em Berlim, que tem já uma plataforma explicitamente militante do bom de vista negro, eu vejo como um movimento muito do produtivo. independente de você querer se classificar, se você é preto, moreno, amarelo, jaburu, o que quiser. Mas você vai poder colocar no prato das alternativas culturais essa cara preta da dança contemporânea. Então, assim, do ponto de vista muito produtivo, você, produtor, você, coreógrafo, você, dançarino, você, pesquisador, pense que essas questões são menores. Elas são mesquinhas, elas não estão se fazendo bem. Elas vão poder entrar, de acordo, inclusive, com a especificidade de cada artefato, de cada articulação cênica, teórica e de produção. Quando se levanta o que estava acontecendo agora, entre dança e performance, eu fiquei pensando, sabe, isso não acontece nas artes práticas, porque a pessoa pode amanhã estar cantando, né? Porque as linguagens estão aí e, dependendo do objetivo dele, aquela linguagem talvez seja mais adaptável do que a outra. Por que não escolher uma linguagem em relação à outra? Mas, Solon, a questão de falar que todo mundo pode fazer tudo, eu falo assim, não, eu discordo, eu só vejo um certo perigo de que, quando você diz que tudo pode tudo, até a figura do artista fica meio solta, então, eu posso acordar e ser artista, como se a própria arte, quando você tem a arte da dança, a arte da performance, ela é resultado também de experiências, de acumulação, de todo um exercício. Então, assim, a liberdade de fazer qualquer coisa, acho que todo mundo tem. Agora, se você tiver com esse discurso, assim, de que qualquer um pode fazer, você está dando um tiro no pé, assim, como se, ah, eu sou um artista da dança, mas amanhã eu não sou, e aí, o que é que eu faço? Não, estou dizendo que, assim, eu acho que as mídias estão disponíveis. É lógico que, se o trabalho dele, ele acha que é pelo desenho que ele se expressa, ele pode desenhar. Se ele acha que é pela escultura que aquele trabalho melhor expressa, agora, o que tem é o poder, né? A coisa tem que ter ou não ter poder. Eu acho que agora não é mais o histórico, não é mais isso, tudo foi limpado, por isso ou o que, isso ou o que, é a obra, ou ela é ou não é. Um dos conceitos que a gente trabalha muito na arte contemporânea hoje é o conceito da ideia de deslocamento, né? Onde você tem a ideia da multiplicidade junto, você tem a ideia da desterritorialização, né? Então, eu perguntaria, de onde é esse lugar de que partimos para inventar, né? Assim, tirando um pouco essa questão da performance propriamente dita, né? O que é que me mobiliza? O que é que justifica? De onde é o lugar que eu estou partindo para criar? Eu acho que você expande algo que foi lançado. Eu gosto de expandir esses conceitos. Tem uns conceitos que foram lançados, mas eles ainda têm algo a dizer. Porque você pode muito bem, assim, pode ser uma coisa do Shakespeare, como pode ser outra coisa mais barroca, como pode ser uma coisa do Dadaíse, como pode ser uma coisa de ontem. Eu acho que procurar onde é que aquilo ainda dá fruto. Agora, eu acho que tem uma história, né? Você não confia a construção de um prédio a um cara que não tenha domínio, né? Você também não vai se operar com um médico se você não souber que ele é médico, né? Então, esse saber, eu acho que o artista tem que ter. Saber da história. Ele tem que saber onde ele está pisando. Há um dia que aquilo dialoga. Isso, eu acho que é imprescindível para qualquer coisa, né? Então, eu acho que essa é a consciência de uma hora de que está fazendo e essa coisa não está ali, solta. Algo foi feito, algo será feito e algo está sendo feito. Então, você está dialogando. Eu acho que o diálogo, você dialoga tanto para trás como para frente, como no seu momento. Eu acho que isso dá um... uma planta baixa, assim, para a gente ficar mais... Já que a gente não tem nem política, nem utopia, nem país, nem nada. Pelo menos alguma coisa que foi feita na história do homem, da linguagem. Essa coisa da referência, né? da citação, parece que ficou... A gente ficava condenado a ter isso como o modo desoperante. Eu estava pensando num fato, assim, muito... Me pareceu muito pontual. no começo dos anos 2000, a crítica senior do New York Times de dança ficou muito... assim, ficou de cara porque ela detectou, nessa pós-modernidade americana, uma certa imobilidade. O diabo do pessoal vai dançar e não dança? Fica lá parado? Um negócio parado. Pensando como esse regime da crítica de dança, principalmente nesse nível jornalístico, como se que perde o chão quando uma pessoa que é para dançar não dança. Ou porque imagina que dança se restringe à produção de movimento, onde dança equivale a movimento. E aí eu estou pensando como esses regimes da representação na crítica de dança, principalmente nessa jornalística, ela fica muito a ver navios quando essa dança frustra essa percepção de que coreografia é movimento. Acho que o desafio da crítica, justamente para estar criando uma reflexão, é tentar desestabilizar conceitos que talvez essa previsibilidade que existe, de você vai chegar na dança e eu quero ver dança. Mas, assim, existe já um entendimento meio consolidado de que dança é isso, teatro é aquilo, performance é aquilo. Enquanto que, acho que uma ideia de crítica é tentar perceber quando eu falo de singularidade, é que nessa singularidade vem uma oportunidade, justamente do crítico, de estar desestabilizando conceitos. E esse desestabilizar vem de quê? Se perguntar, será se realmente dança tem que ter movimento? É interessante, Ana, ter colocado, porque cada vez mais recorrente você vai para um espetáculo de dança e você não vai ver aquela dança. Quando a Andrea coloca, assim, de que lugar parte, eu penso assim, que o artista, ele constrói a obra dele, tendo como ponto de partida, o entendimento de mundo que ele tem e as possibilidades que ele pode estar se relacionando e aquilo que está disponível também para ele. Eu não posso trabalhar com aquilo que eu não tenho, aquilo que não está disponibilizado. Então, se na década de 60, os artistas trabalhavam de determinado jeito, quando você vê isso hoje, é perceber o que é que tem disponível para mim. se eu for trabalhar na perspectiva de coisas que eu não tenho, eu posso até tentar e jogar no trabalho, mas aquilo não vai me motivar, não vai me levar para algum canto. Então, tentando assim ser mais objetivo, o ponto de partida do artista é relativo à visão de mundo que ele tem, que é a forma que ele tem de lidar com o mundo e o conjunto de conhecimentos que estão disponibilizados para ele que tem a ver com época histórica. Então, se hoje existe um celular que filma, é com isso que eu vou trabalhar. Ah, mas isso não é dança. Sim, mas se eu filmar e mandar pela internet alguém no outro canto assistir, é isso que está disponível. Eu penso que é nesse entorno do artista, nesse cotidiano dele e aquilo que está disponibilizado para ele que pode ser pensado como ponto de partida. Pelo menos é assim que eu trabalho no sentido de pensar que eu não vou trabalhar com aquilo que eu não tenho, mas aquilo que eu tenho e que eu consigo reconhecer como o meu. Concordando contigo, você tem que ter também o pé em você, porque é você. É ótimo, porque são mais dúvidas que se colocam e menos certezas sobre qualquer coisa. Eu acho que a gente vive esse momento que é bacana, sim. possibilidade de você ser outro também, sabe? Possibilidade de amanhã você não estar satisfeito com o seu corpo e você mudar seu corpo totalmente e depois você não está satisfeito. Eu acho que a gente entra num mundo da tecnologia que é um grande barato, sabe? Então, vai começando a ser abolido todas essas coisas. Eu acho que tem três coisas que eu detesto. Eu sou, eu estou e eu tenho, sabe? Eu acho que é zero. aí eu sou isso. Eu estou aqui e eu tenho, sou um zero. Você nem está, você nem tem, você não é, sabe? Você é uma coisa, você, sabe? Porque, quando você é, você restringe, eu sou médico, eu sou bailarino, eu sou pintor, eu sou, sabe? Está restringindo a sua ação. Quando você diz eu estou, eu estou aqui, sabe? É muito pequeno, é muito pequeno para nossas possibilidades. E eu tenho, sabe? aí é pior ainda. Aí eu tenho isso, eu tenho o dom de dançar, eu tenho o dom de pintar. Dá um tempo, não é? sabe? Então, eu acho que a gente tem uma cultura muito centrada nessa coisa do poder de ter, sabe? É limpar. Quanto mais limpo ficar, melhor. Então, a certeza fica muito cheio. É um branco, sabe? Assim, sendo bem modernismo, é encontrar o branco do malevista para poder ir. É o branco, é o vazio, em busca desse vazio, em busca desse não ser, desse não ter, e de não estar, sabe? O vazio, o que a gente pode, é esse vazio, a gente pode voar. E chegamos ao final de mais um Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro. . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri